É uma partida dura, é uma partida difícil. Eles são uma equipe forte tecnicamente, fisicamente, uma equipe bem postada. Mas acho que valeu a raça da equipe, a união, e soubemos virar e trabalhar na hora certa e ganhamos a partida. É uma cara muito, e forte. Já esperava isso, mas chega a ser chato, porque a gente vem para jogar e a gente só apanha. Não te gusta muito isso, não? Não, eu sou um cara muito tranquilo, não revido, não converso, não falo nada. Mas complica o jogo da gente, a gente vem para jogar e acaba apanhando o tempo inteiro. Mas faz parte do futebol, vou trabalhar durante a semana, fisicamente, para me fortalecer mais, para na próxima partida estar mais tranquilo. E o gol de Pedro se encheando? O gol de Pedro se encheando, tio. Graças a Deus, mais um gol para ajudar a equipe, mais uma vitória. Acho que o mais importante foi a vitória, manter a liderança. Apesar de ser uma partida difícil, a gente venceu, isso que é importante. Sim, a verdade que é um digno rival que se podia complicar mais que nada, depois do gol de eles. Mas o equipe foi quando começou a jogar melhor, quando remontou um pouco. E, bom, nos dimos conta que este partido, se não podíamos jogar, havia que ganhar o metendo. Que foi como o equipe, eu acho, que sacou as coisas delante. Que é melhor que você, não? Para saber como se lhe gana a este Fênix e dar uma volta a um partido não é fácil. Obviamente é um equipe dificilíssimo, que nos saiu desde o princípio a apretar, a não deixar de jogar. E, obviamente, eles têm um trabalho que vem desde há anos com um técnico que conhece bem os grandes rivales. E agora, se analizamos o partido, eu acho que deve ser, no que vai no campeonato, o rival mais difícil que temos tido até agora. Por isso foi clave esta vitória? Sim, obviamente, é clave, como também vai ser o partido com o Cerro na semana que vem. Mas hoje podemos dizer que nos levamos 3 pontos de gol. Houve um cambio de atitude no segundo tempo? Sim, mais além de um cambio de atitude, foi, depois do gol de eles, um cambio em as ganas. Eu acho que nos dimos conta que se nos estava complicando, que se nos metíamos, se nos venia abaixo. E o equipe se deu conta e revertimos as coisas. Um triunfo de esos que marcan por a dificuldade que lhe apresentou o rival? Sim, ganamos um partido sumamente difícil. Ante um rival que nos 90 minutos jogou bem. Não só que jogou bem, mas que nos marcou bem. O primeiro tempo, depois dos 20 minutos, que foi todo de Feni, aí emparejamos um pouco o partido, mas não com claridade. Perdíamos muitos balões. E a segunda parte, inclusive com um gol abaixo, pudimos revertir a situação. Por momentos jogando a lo que nós propomos. Por outros, em um partido luchado, diríamos, não muito claro, mas se lograram três pontos vitales. Ante um rival que realmente vou felicitar, porque sou consciente, e digo, com conhecimento de causa, de que está muito bem trabalhado, que tem bons jogadores, e realmente vem cumprindo desde hace dois anos esta parte, uma grande campanha. E hoje, isso o plasmo no estadio. Mas Peñarol também tem outros recursos que nos levou a ganhar este partido muito importante. Você conhece a Rosario melhor que ninguém, e é de quem sabe todo do rival. E dar a volta de um partido, um equipe Rosario Martínez, é fácil. Bom, sim. Mas além do que podamos fazer os treinadores, do conhecimento, que é certo, o mais importante são os jogadores. E, bom, Feni tem um bom plantel, como o tem Peñarol. E eles puderam revertir esta situação. Até agora, Feni, é o rival que mais os minimizou? E, bom, foi um rival difícil. Sem desmerecer aos demais rivales, este realmente, inclusive, estuvo em ganancia. Que outra coisa que também resalto de Peñarol. Ante a adversidade, nos passou o primeiro partido que nós debutamos ante Racing, que perdíamos por dois gols e pudimos empatar. E agora este partido, que o demos volta. e até mesmo tempo. E nós já encontramos. E aí E aí E aí